Nesse final de semana a bola rolou pela quarta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Maurício Venâncio com três grandes jogos nesse final de semana. Um sendo realizado no sábado à tarde às 15h30 e dois no domingo pela manhã às 7h15. Um, o do sábado à tarde, foi realizado aqui no estádio municipal Vila Olímpica e teve o jogo entre João de Barros e Amigos da Creforma, onde o João de Barros acabou ganhando aí pelo placar de 2x0. No domingo pela manhã teve um jogo aqui na Vila Olímpica e outro lá no estádio União e jogaram as equipes União e Javali. União ganhou da equipe do Javali pelo placar de 2x1. Já o jogo entre Holligans e Boleiros, Holligans perdeu pelo placar de 1x0. Essa foi a rodada aí, a quarta rodada do Campeonato Municipal, que segundo a previsão o término será lá pelo dia 14 de julho e teremos ainda mais grandes confrontos pela frente. E a nossa equipe de reportagem, claro, vai estar acompanhando a cada jogos e trazendo para você os confrontos e os resultados todas as semanas.